Vê se me solta, Deus não me deu asso, mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Família, estamos aí com o campeão da BBA 209 Calanzeira, um dos mais cotados para representar São Paulo no Nacional 2020 Fala pra nós, irmão, você que veio aqui esses dias, levou o troféu E aí, o que você está sentindo, mano? Está preparado? Parça, se preparando Me preparando, não é, se preparando mal feito Me preparando, certo, rapaziada aí Da hora está voltando, conseguindo rimar bem o mais importante, tá ligado? E se eu falar isso, Nacional, se for ou não for, parça É só um dia, eu posso estar bem, eu posso estar mal É parça, você sentir que você consegue fazer de novo já, mas é importante Pô, galera, hoje ele soltou uma rima aqui De um feitinho que só ele, o Emicida, conseguiu Que é ser campeão da Liga dos Emicis, tá? Então, família, respeita o pai Porque a Liga dos Emicis é um Nacional, tá? É considerado Nacional Então, ele é o campeão Nacional Se vocês querem saber como que funciona a parada Ajuda eu a replicar aí, ó É, mano Está tendo a votação Está tendo a votação Não, mano, mas nós estamos divulgando aí a votação da família de rua No site lá, certo, mano? Do Nacional, mano, duelo de Emicis Eu quero ver todo mundo participando Porque é todos os estados Se você conhece a cena Nacional, mano Vote nele, mano Vote no Tubarão Vote no Big Mark Em quem você acha que está pronto, mano Tem o AWM, tem a Winnet Tem um monte de MC de São Paulo lá que está concorrendo, tá ligado? A gente tem que exaltar todos os MCs aí Eu não sei a lista perfeita, tá ligado, mano? Tem a Jessiquinha Tem mais, fala aí dos votos Tá o WM, tá o Big Mike Tá o Fractal do interior Fractal do interior O Winnet Sim Pai, está só a gente brava Tá eu, Tubarão Quem mais? Pai, tu desculpa não lembrar assim todo mundo É, mas tem lá, mano As pessoas que eu vou ser É que tem muita gente também que eu não conheço Mas, mano, no área do interior Vota nos caras da sua quebrada, mano Fortalece os sonhos deles também Assim, nós quer aí também O cara que vota em mim, mas, mano Se você é de uma área que tem a missa da sua área representando Vota nele, pai Isso é fortalece o sonho da quebrada Do seu mano da sua quebrada, tá ligado? É isso aí, pô Então, mano, obrigado de coração, moleque É, grabo Boa sorte lá, né? Vai que vai, velho Tamo junto Olha ao meu redor Mero sonho só pra seis demais Me enxergo maior Mas se eu não fizer não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda eu prefiro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí